Quem que não conhece se encantou com esse menino Moleque tão da hora, muito humilde e menor nível Seu jeito verdadeiro alcança tantos corações Simplicidade exala conquistando multidão Menino simples que alegra tanto a gente Me cu que comove esse seu jeito inocente Das coisas tão simples que dá tanto valor Dessa sua garra pra ser um vencedor E o que eu trouxe é que tirem do seu caminho Aqueles que não conseguem conquistar nada sozinhos Que só querem aproveitar teu sucesso nessa hora Pegando o rabelo e subindo nas suas costas Queria saber se essa galera rodeada Daria alguma chance quando ele não tinha nada Ou se aquele menino ainda sonhando esquecido Será que esses artistas todos tinham aparecido? É tanta gente que na onda tá surfando Tá mais que claro que tem muita gente aproveitando E quantos artistas pegando uma brecha Só buscando hype com o menino fazendo a festa Nos momentos difíceis dá pra contar os amigos Mano nessas horas é só Deus que tá contigo Vai te fortalecer os vários não que vem na cara Só vemos quem tá com a gente quando nós não temos nada Quem que não conhece se encantou com esse menino Moleque tão da hora muito humilde e menor nil Seu jeito verdadeiro alcança tantos corações Simplicidade exala conquistando multidões Menino simples que alegra tanto a gente Mico que comove esse seu jeito inocente Das coisas tão simples que dá tanto valor Dessa sua garra pra ser um vencedor E o que eu torço é que tirem do seu caminho Aqueles que não conseguem conquistar nada sozinho Que só querem aproveitar do teu sucesso nessa hora Pegando o rabeiro e subindo nas suas costas Queria saber se essa galera rodeada Daria alguma chance quando ele não tinha nada Ou se aquele menino ainda sonhando esquecido Será que esses artistas todos tinham aparecido? Nos momentos difíceis dá pra contar os amigos Mano nessa hora é só Deus que tá contigo Vai te fortalecer os vários não os que vem na cara É no fundo do poço que a gente conhece os parça